E o BNDES promove hoje no Rio de Janeiro um evento para tratar de ações de serviços de saneamento. Vamos saber as informações então ao vivo com Cláudia Boiunga. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Renato. O evento acaba de começar. O ministro da Economia, Paulo Guedes, está falando nesse momento. Como você falou, o evento vai divulgar as ações para ampliar o acesso a saneamento no país. Além do ministro da Economia, vão estar presentes a ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, e o presidente do BNDES, Gustavo Montesano. O BNDES, por exemplo, vai divulgar uma fábrica de projetos em que prefeituras e governos do Estado vão poder procurar o banco para a criação de parcerias público-privadas das empresas de água e saneamento. e também para a estruturação de concessões e privatizações dessas empresas. Voltamos com você, Renata.